Como está? Nunca se tranque quando tiver com vontade de defecar, de ir no banheiro. Logo você vai ouvir duas histórias muito clássicas, que vai te dar um conselho de vida e para você compartilhar com amigos, com familiares próximos, com pessoas que você gosta, porque é um assunto muito prático, é um assunto ainda pouco falado, cheio de tabus, não me perguntem o porquê, só que tem que ser abordado por um especialista, por um coloproctologista. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou especialista das doenças do intestino e do reto. Se você não é inscrito no canal ainda, gosta dos vídeos, muitas vezes compartilha, segue as orientações, mas não é inscrito, é um prazer ter você conosco no Planeta Intestino. Clica onde diz inscrever-se, vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas como esta. E o que eu vou lhe pedir para fazer agora, pare o que está fazendo, se você puder dar um like, curtir, é importante para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Aqui nós trazemos apenas informações de qualidade e com comprovação científica. Não tem achismos no Planeta Intestino, ok? Pessoal, vamos lá? Ouçam essas duas histórias muito clássicas. Primeiro, uma jovem de 20 e poucos anos, 22, 23 anos, que passou num concurso para trabalhar num banco. Ela defecava a cada dois dias. De dois em dois dias, ela defecava, que é considerado totalmente normal. Pessoas que defecam até três vezes ao dia é normal, ou quem defeca uma vez a cada três dias, também é considerado normal. Ela defecava de dois em dois dias. Ela começou a trabalhar no banco e ela tinha um hábito de defecar mais ou menos perto do meio-dia. Era o hábito dela. E ela começou a se trancar, inibir o desejo defecatório. Ou seja, deu a vontade de defecar nela a cada dois dias, como ela sempre defecou. E ela se trancava porque ela estava no banco. Aí ela se tornou constipada, passando de cinco a seis dias sem defecar. O outro caso é um caso de um caminhoneiro que defecava duas vezes por dia, depois começou a trabalhar com um caminhão, quando dava vontade de defecar, ele inibia o reflexo defecatório. O reflexo defecatório é aquele desejo que você sente de ir no banheiro, de defecar, de fazer cocô como você quer. E ele diz para pensar, eu vou chegar mais rápido no destino. Eu vou me atrasar, o trânsito está muito intenso. E ele acabou se tornando um constipado, passando mais do que três dias sem defecar. Ele defecava antes, duas vezes ao dia. Pessoal, nós temos um reflexo defecatório, que é o desejo de defecar. Se você tiver esse desejo defecatório e você decidir, eu não vou defecar agora, porque eu estou fazendo uma coisa importante. Você pode ter certeza que aquele reflexo defecatório, você não terá mais naquela intensidade naquele dia. Ou a cada dois dias, ou a cada três dias. E cada vez que você inibir esse reflexo defecatório, ou esse desejo de defecar, o seu reto, que é a parte final do intestino, vai começar a ter uma complacência maior. O termo popular vai dar uma dilatadinha. Para poder acomodar as fezes no reto, que você deveria ter expelido e acabou não expelindo. Uma coisa bem interessante para você saber, o nosso reto, que é a parte final do intestino, antes de chegar no canal anal e no ânus, na verdade ele não é para ter fezes nunca. Muitas vezes eu vou examinar os pacientes, fazer exame proctológico de toque ou anoscopia, e eu palco muitas fezes no reto, e eu digo para o paciente, você está defecando e não está esvaziando tudo. E ele diz para mim, muitas vezes, é mesmo doutor. E tem outros que nem observam que estão com fezes no reto. Reto, na verdade, é apenas uma passagem. As fezes têm que ficar no cólon, na parte do intestino grosso, geralmente no cólon, o sigmoide. Ele parece um sifão, tem uma volta, o sigmoide, antes de chegar no reto. Se tem fezes no reto, tem alguma coisa errada. Ou você é uma pessoa que é constipada, é muito comum, mais mulheres do que homens que são constipados. Inclusive você pode estar dizendo para mim, doutor, eu nunca tenho essa vontade de ir no banheiro. Eu sou uma pessoa constipada. Escreve aqui no YouTube, intestino preso, doutor Fernando Lemos, ou constipação intestinal, doutor Fernando Lemos, temos vídeos sobre esse assunto. Mas mesmo você que tem essa constipação, se lhe der a vontade de defecar e você cada vez inibir, o teu reto vai se acomodar. E cada vez mais vai ter mais fezes no reto, e vai acontecer o quê? Porque você vai se tornar uma pessoa mais constipada, mais trancada, ou quando for defecar, você nunca vai conseguir expelir tudo completamente. E muitas vezes pode acontecer algo que é muito desconfortável, mas infelizmente é muito comum, que é chamado de fecaloma, que são fezes empedradas, fezes que ficam como se fosse um cimento no reto, que não conseguem sair pelo orifício anal. Nós temos que ou fazer um toque para quebrar as fezes, ou fazer uma lavagem, é um enema, ou aplicar supositórios, tanto supositórios que são sólidos, como supositórios líquidos, para poder expelir aquelas fezes que estão ali, que não tem mais como a pessoa expelir. Obviamente, sem radicalismos, muitas vezes nós não conseguimos ir na hora que nós temos o desejo, senão alguém já pode dizer, mas doutor, às vezes não dá, obviamente. Está um exemplo meu, eu estou em cirurgia, e a cirurgia vai demorar mais tempo, e me dá vontade de defecar. Eu não tenho como ir, mas aí é um caso esporádico. Ah, você está num local, por exemplo, numa fila de um banco, e deu vontade de defecar, e você é o próximo, é a fila gigantesca. Tudo bem. Aí é um caso a parte esporádico. Mas a dica principal deste vídeo, que você tem que compartilhar com familiares, clica onde diz compartilhar, deu o desejo defecatório, vá no banheiro, dentro do possível, para que esse estímulo fisiológico, do movimento do intestino para o reto, do reto expelir, não seja perdido. E isso é muito mais comum do que vocês pensam. Isso nós conceituamos como especialista de bloqueio defecatório, que é quando tranca as fezes na saída. Tem mulheres que são constipadas, homens também, mas eu cito mulheres porque é mais comum. Tem mulheres que são muito constipadas, que passam às vezes 7, 10, 14 dias sem defecar. É muito comum ter pacientes desse tipo no consultório de qualquer coloproctologista. Pessoas que defecam duas vezes no mês. Pessoas que defecam três vezes no mês. E muitas vezes o problema está na saída. Qual exame é interessante pedir para quem tem bloqueio defecatório? Que nota que tranca na saída. Um exame que eu gosto muito de pedir chama-se de feco-ressonância. De feco-ressonância. É um exame de ressonância que ele simula o movimento intestinal para poder ver quanto que o reto desce, tem várias medidas, para ver se não tem algo chamado reto-ocele, para ver se não tem prolapso mucoso, sigmoidoceles, enteroceles. É um termo técnico para nós podermos ver. Mas eu vou dizer para vocês, muitas vezes isso nós vemos no próprio exame físico, no consultório do coloproctologista. Eu tenho incentivo, dentro do possível, você que nota que tranca na saída das suas fezes, além de você evitar esse reflexo defecatório e você inibi-lo, procure um coloproctologista. Pessoas que não têm convênio, tenta separar um dinheirinho e procurar um especialista para poder lhe examinar. Mas o grande conselho da vida, não se tranque. Mesmo você que é constipada, que eu acho que você, acho não, tenho certeza, que você tem que ir num coloproctologista para tratar a tua constipação, tem tratamentos bons com estimulantes, com lubrificantes, que não são machantes irritativos que vão prejudicar muito o teu intestino. Ok? Mas mesmo de você constipada, o mínimo reflexo defecatório que você tiver, vá no banheiro, dentro do possível. Porque pessoas que já são constipadas, se inibir o reflexo defecatório, você vai se tornar mais constipada. Ou pessoas que defecam bem, todos os dias, ou a cada dois dias, podem acabar se tornando constipadas por causa dessa situação. É o mesmo assunto de pessoas que dizem, doutor, eu viajo, vou para casa de familiares, ou vou tirar minhas férias, e eu não consigo defecar fora de casa. Isso também existe em homens, mas é mais comum em mulheres do que em homens. Eu digo sempre para os pacientes, cuidado com essa mania boba de ter o teu banheiro de estimação. Eu falo em tom de brincadeira, porque a pessoa diz que só defeca no banheiro da sua casa. Isso aí vai te gerar bloqueio defecatório. E uma dicasinha final. Você, infelizmente, se trancou. Está com fezes na ampola retal, que é na parte final do reto ali. Adianta ficar tomando um monte de laxante? Olha, numa urgência, se você até utilizar, tudo bem. Mas o que tem que ser utilizado mesmo é alguma coisa para expelir essas fezes que estão no reto. Você pode usar um supositório de glicerina adulto. Muitas vezes eu mando para o paciente utilizar de um até dois ou três supositórios de glicerina adulto. Só que tem que aplicar de maneira correta. Se você puder depois escrever aqui no YouTube, aplicação de supositório, doutor Fernando Lemos, você vai ver como é que o modo que você aplica. Ou, até mesmo, algo chamado minilax, que é um supositório líquido, que dá para você aplicar nos casos que você observar que está trancada a parte da ampola retal. Mas eu te sugiro o seguinte, quando você tiver com desconforto no reto, aquela urgência para defecar e não sai nada, não aplique nada. Vá numa emergência para ser examinado por um médico, mesmo que não seja um especialista, apenas para fazer, ver, você não tem que fazer um enema, um termo técnico popular, uma lavagem no teu reto, no teu intestino, para poder tirar aquelas fezes que estão trancadas ali. Pessoal, não posso esquecer, nós temos uma página no Instagram que é dr.fernando, underline, lemos, dr.fernando, underline, que é aquele tracinho junto à linha, lemos, eu friso porque tem muitas páginas fakes, nós trazemos conteúdo diferente do que nós trazemos aqui no YouTube e tem muitas pessoas aprendendo muito lá. Eu te espero lá no nosso Instagram e se você ver na descrição do vídeo aqui embaixo também tem um link de um Telegram, se você quiser fazer parte dessa nossa mídia também é totalmente gratuito. Abraço a todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Não se tranque mais quando der vontade de defecar. tchau. 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 Tchau.